Olá, minhas empreendedoras e empreendedores! Eu estou aqui no Brás fazendo compra pra loja e eu vou fazer alguns vídeos pra vocês do que vocês mais gostam de ver, né? Que é fornecedor. Então, se vocês gostarem mesmo, deixa bastante like, já compartilha, já se inscreve no canal, que aí eu trago mais pra vocês, tá? Então, bora ajudar a Leônica. A Leônica ajuda vocês também. Ó, tô vendo uma coisa aqui muito top. Bonitos, né? Os jeans. Deixa eu lá perguntar preço e pegar cartãozinho pra vocês. Olá, minhas empreendedoras! Ó, tô passando pra te convidar a fazer parte do nosso time de empreendedoras. Você vai aprender como montar as campanhas aí no seu negócio, como identificar o seu público-alvo, como editar Reels, como fazer stories criativos e muito, muito mais, tá? Além disso, de bônus, você vai fazer parte do grupo de WhatsApp com empreendedoras do Brasil inteiro, vai fazer parte do grupo do Telegram pra receber as sombras, os chickens que a gente utiliza nos stories e também em edição de Reels e também vai receber todos os fornecedores aqui da loja, além de fazer parte de lives incríveis com muito conteúdo pra gente, tá? As vagas estão abertas até amanhã. Ó, ela trabalha do 36 ao 44. Qualquer modelo é 30 reais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, é aquele modelo mais desfiadinho. Gente, eu acho que vai vender pra Copa. Eu nem tava trabalhando mais com jeans, mas eu vou trazer pelo menos duas grades, porque eu creio que agora a Copa vai vender bastante. Você comprando um short de 30, então eu acho que dá pra vender a 70, por aí, tá? 70, 80, 75. E já quem quer fazer um giro rápido, coloca 60, né? Mas eu trabalho com uma porcentagem um pouquinho maior. Até por causa do custo da viagem, tá? Olha só que lindos. Deixa eu pedir o cartãozinho a ela ali pra vocês. Esse daqui, ó, é o que não tem estresse, tá? Nenhum dela, ó. É com relação, né? O jeans puro mesmo, mas muito bonito. Pra quem trabalha com a modinha assim, olha só esse daqui, que lindo. Gostei desse daqui, ó. E aí, por que que eu quero trabalhar com jeans agora pra Copa? Eu ia trabalhar só com as blusinhas da Copa. Só que a pessoa chega lá na loja e compra a blusa da Copa, 30 reais, que eu tô vendendo 30, 35. Só que se ela levar o short de 80 e uma blusa de 30, já é 120 reais. 120 ou 110, não sei. Mas aí já é um valor agregado aí pro nosso caixa, tá? Então a gente não vai tentar vender só a blusa do Brasil. A gente vai vender a blusa do Brasil, mas o short jeans, até porque é muito churrasco, né? Não sei vocês, mas pra mim, Copa é pra comer churrasco. Sincera. Então, eu quero trazer também... Ah, eu acho que eu vi alguém trabalhando com essa barca. By Star. É, By Star. Não lembro quem. Mas eu vi lá no... Lá no meu estado. Tem uma loja que trabalha. Você tem cartãozinho, moça? Sim. Deixa eu pegar o cartãozinho dela que eu vou mostrar pra vocês. E assim, tem muito, muito, muito modelo. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. No ônibus, ela falou que envia 10 peças, tá? O contato é esse daqui. Fica na pracinha, ó. Em frente àquela igreja ali, ó. É igreja não, é catedral, né? E aí fica aqui na pracinha. Ela sempre fica aqui. Pelo que eu vejo, é sempre aqui mesmo. É, bora lá ver mais modelinho. Só que assim, eu tô procurando o que é novidade, tá? Tem muita coisa que não é novidade. Porém, já chegou muita coisa de novidade. Essa é a vez que eu vi que mais, assim, teve peças de novidade. Ai, aquele ali tá lindo, aquele vestido. Tá quanto esse daqui, moço? O curtinho? Esse tá 30. Tá 30? Nossa, tá no preço. Tá bom. Você tem cartãozinho? Tem nome ali. Tá sem cartãozinho. Mas, ó... E a chamise? Tá quanto? 35. 35. Nossa, era um preço bom mesmo. Obrigada, tá? Ela tá muito bonita. Uma cliente me que pediu um modelo bem parecido. Ai, não sei se eu levo. Deixa eu lá comprar o que eu tenho que comprar. Aí depois eu decido. Até porque daqui a pouco, das 6 horas, eles começam a desmontar. E aí... Ai, eu já levei aquele modelo. Gente, olha essa daqui do Brasil. No... No brilhoso. Nossa, que linda! Muito bonita. Deixa eu ver. Quando eu achar mais novidades aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu já trabalhei muito com esse modelo aqui, ó. Nossa, eu dei uma sorte. Eu peguei final de estação. Tá quanto, moço? 50? Eu peguei final de estação, gente. Eu comprei isso aqui a 40 reais. Vocês acreditam? Troca de estação. De verão pra... De verão pra inverno. Nossa, eu fiz a festa. É... Você tem cartãozinho, moço? Mas tá muito bom. Ah, o dele é aberto. Ah, tem fechadinho atrás, ó. E tem aberto. Lá na loja sai mais um fechado. A de vocês sai o quê? Mais aberto ou fechado? Olha que bonito. Mas o escolhinho dele é bom, tá? Ele fica aqui, ó. Eu sempre falo Rua da Construção. Mas, enfim, em breve não será mais Rua da Construção. Porque eles estão quase finalizando. É... Perto da Catedral, ali, ó. Olha quanta coisa bonita que tem. Você, hein? Dá umas voltinhas. Obrigada, moço. Olha só. Ah, esse daqui eu já levei pra loja. Já levei? Não, levei não. Tô ficando doida. Ó, esses aqui já se encaixam nas modinhas, né? Ó, principalmente esse modelo. Eu comprei. Eu comprei ou não comprei? Ai, agora não sei. Esse daqui eu não comprei, não. E tem que tomar cuidado, porque tem uns que ficam bem pequenininhos, assim. E aí fica mostrando, eu não sei. Eu vi numa loja que ela comprou, tá? É uma faixinha, assim, ó. Tipo assim, só cabe em quem tem seios menores. Aqui tá ideal, tá vendo? Porque se a pessoa tiver um seio maior, ainda cabe dentro do vestido, né? Ela tava até fazendo promoção. Eu acredito que seja por causa disso, porque tava muito pequenininho. Então na hora de comprar, dei uma olhada. Mas, ó, perfeito. Gente, que modelo lindo. Agora eu não lembro se eu comprei ou não comprei. Ai, meu Deus. Ó, esse daqui, ó, tá perfeito também. Muito lindo. Esse daqui é o de alfaiataria. É isso que eu tô falando... Ó, é macaquinho. É isso que eu tô falando com vocês. Tá vindo muito, muito, muito... Eita, alfaiataria. E o Duna. Eu só comprei o tecido do Duna. Que era de viscose. Mas eu escolhi, no caso, eu não comprei. As saias também. Muito lindo. Deixa eu ver aqui. Moça, qual o valor das saias? Tá vinte. Tá vinte? Nossa, bom. E esse daqui? Tá cinquenta. Ah, esse daqui é cinquenta. E aqueles lá? Os curtinhos aqui. O laranja e o verde. Tá quarenta. Ó, tá quarenta. É um preço bom. Você tem cartãozinho? Nossa, é um preço muito, muito bom. Obrigada. Ó, aí ela fica aqui na rua da construção. Ó, que daqui a pouco não será mais rua da construção. Daqui a pouco ele termina. Olha os brilhos. Aqui, moça, obrigada. Olha só que lindos. Os de brilho. Eu não sei porque que a minha câmera não tá focando. Tem que ficar clicando nela, senão não toca. Olha que perfeito. Look perfeito. Tá num preço bom ali o dela, tá? Tá na média de preço, né? É, e aí... Deixa eu ver se eu encontro mais de molde. Ah, achei a blusa que eu tava procurando. Ó, aquela blusa ali. Essa blusa aqui, ó. De botãozinho. Deixa eu perguntar o preço. Ó, eu não peguei porque eu quero outro tecido. Não é o tecido que eu tô procurando. Olha que linda! Nossa, muito bonito. Ai, eu amo essa da Inspiração Farm. Só que eu comprei pouco dessa vez. Pouquíssimo. Geralmente, eu levo praticamente tudo em Inspiração Farm. Dessa vez eu comprei... Acho que três ou quatro. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Eu comprei os de tule e o resto tudo tecido duna. E aí o tecido duna são peças mais lisas, né? Olha só que lindo. Dessas de brilho, gente. Perfeito, né? Vocês trabalham com brilho aí na loja de vocês? Como é que tá sendo a saída? Eu tô colocando aos poucos lá na loja. Ó, bode. O bode já tem um tempo que eu não trabalho. Mas eu acredito que vai voltar o bode. Em breve, né? Porque a moda vai e volta. Então, em breve, eu acho que o bode vai voltar a ser muito forte também, né? Igual era antes. Olha que lindo esses aqui. Nossa, muito, muito bonito, né? Nossa, tá bem cheio, tá? Olha que lindo esses. Eu sempre acho muito bonito, assim, ó. Só que eu nunca levei. Ainda não comprei. Mas é porque eu sempre fiquei muito na Inspiração Farm, né? Então, nunca levei. Aí eu tô pensando se eu levo esse macaquinho. Tô pensando se eu levo. Esse daqui eu não lembro se eu comprei ou não comprei. Mas esse daqui eu sei. Eu tenho certeza que eu não peguei. E ele tá bonito. Né? Bem diferente. Olha, atrapalhando o pessoal aqui. Ah, deixa eu ver aquele ali. Ó. Nossa, tá vendo? Tudo no tecido duna, ó. Tudo tecido duna. Ou alfaiataria. Ó. E eu tô amando, amando, amando. Porque é um tecido muito bom. De trabalhar. Só tem que dar uma olhada, né? Se não tá muito pequeno. Porque teve algumas peças no Buna que eu achei que eles fizeram muito pequenas, né? Aí não dá. Porque aí chega na loja e não cabe ninguém. Tem que ser maiores. Ó, a tela costa. Canelado. Ai, olha aquelas blusinhas que lindas. Olha que fofinhas. Tá muito fofinha. Gente, tá quanto, moça? Tá 13 a minha. 13? Você tá em cartãozinho? Gente, tá muito lindinho, ó. Tem a do Brasil. Ó, fica na rua da construção também. Tá lá no final. Indo pro Camindé. Amiga. Ela não tem cartãozinho. Mas vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Se vocês gostarem, deixa bastante like, compartilha, se inscreve. Aqui no canal, que aí eu trago mais vídeos assim pra vocês, tá? Beijos, beijos. Tchau. Fui.